Esse é meu rio Voltando a esse break Vamos ter mais de Roberto Carlos Nosso rei E mais duas etapas que estivemos lá Gravando tudo, mostrando tudo Exclusivamente E agora vamos falar de momentos de saúde Conexão saúde Eu queria ser igual a ele Mas não consigo Ah, André Amaral, esse nosso grande professor André Amaral, é com você Esse é meu rio Bem-vindos ao Conexão Saúde Eu sou o professor André Amaral E hoje eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro Na academia ProQuality E hoje eu vou entrevistar um ex-jogador de futebol E uma modelo de wellness Vamos conferir? Conexão saúde com a atleta Andréia Chimenez Andréia, tudo bem? Tudo Andréia, você é malha há quanto tempo? Há três anos Há três anos Como é que você mantém esse corpo todo? Bom, além de fazer musculação Eu faço aula de boxe Treino uma hora de musculação E uma hora de aula de boxe Três vezes por semana Tudo isso para manter esse corpinho? Tudo Quantos quilos atualmente? 76 Você tem pretensões de participar De algum concurso de fisiculturismo Ou wellness? Pretendo de wellness Wellness E qual categoria? Você tem alguma noção? Você tem que reduzir um pouco O seu peso corporal ou não? Tenho que reduzir E eu no peso de acima de 1,65 Entendi Atualmente Como é que está a tua alimentação? Normalmente eu não como besteira Eu não sou de comer besteira Eu como saudável É coisa saudável Frango Legumes Peixe Entendi Você faz atividade aeróbica também ou não? Faço Gosto muito Todos os dias ou não? Agora Vou retornar Dava um tempinho parada Entendi Qual a parte do teu corpo Que você mais gosta? Que você mais curte? Bom Minhas pernas Meu bumbum E agora Que eu gosto muito dos meus sexos Deu uma turbinada? Dei Dá uma voltinha para a gente ver Olha que espetáculo Andréia Chimenez Aqui no Conexão Saúde Andréia, obrigado De nada Que agradeço Valeu Conexão Saúde Conexão Saúde Agora com o ex-jogador De futebol Meu amigo Carlos Henrique Kaiser Kaiser, tudo bem? Primeiro obrigado aí Você está me dando essa oportunidade No teu programa Acho que a humildade não faz mal a ninguém Embora eu já tenha ido em vários programas Eu fui o último a ser convidado Para vir no seu O Kaiser O Kaiser tem uma história muito interessante Ele foi um ex-jogador de futebol Que jogou pouco Ou Eu acho que nem jogou, né Kaiser? Não, eu nunca quis ser jogador Eu com 10 anos Eu fui para o Dente de Leite Botafogo E Minha mãe adotiva Sustentava a família toda Com o dinheiro que o Botafogo dava Isso me causou um Uma bronca, né? Ela me agredia Me cobrava Para ser jogador de futebol Eu nunca quis Depois ela vendeu Na época Nossa Chamava Pácio Isso se chama Direito Federativo Fui empresário E eu era obrigado a ir de um clube para o outro Sem querer E nessa eu fiquei 26 anos Sem querer ser jogador de futebol Foi um dom que Deus me deu Que eu não queria Eu queria ser o que nós somos Que é professor de educação física Normalmente as pessoas não querem estudar E eu queria Apesar de que tudo que eu sei Eu não devo aos livros Eu devo ao Gustavo Costa Tenho amigo também Que é presidente da FBB E a André Ibeste Que era dono na antiga Ibeste Top Clube Legal Kaiser Quais os times aqui do Rio Por onde você jogou? Ou passou? Ou assinou contra? Eu passei pelo Botafogo Vasco Fluminense Bangu América O Flamengo foi só no Juvenil Os clubes cariocas foram esses Bangu tem uma história interessante Atua com o Castor de Antrade O teu segundo pai Tem várias histórias Mas tem uma que Todo mundo sabe Eu não queria jogar E teve uma noite Que eu estava em uma boate Calígula em Ipanema E o treinador Moisés Na época não tinha celular Era um walk-talk Aí me descobre na boate Liga pra boate Quatro horas da manhã E fala Pô Kaiser A gente quer você no banco amanhã O doutor quer você no banco Eu falei Pô Quatro horas da manhã E pro banco no jogo Tudo bem Não pode vir que eu não vou te colocar Aí eu fui pra concentração Que era a antiga toca do Castor Quando eu chego na concentração O time tá acordando Aí eu peguei Fui dormir um pouco Fomos pro estádio Cinco minutos Curitiba 1 a 0 Oito minutos Curitiba 2 a 0 Aí o walk-talk dele toca Era o doutor Castro Pedindo pra eu entrar Aí ele olha pra mim E fala O homem mandou você entrar Eu falei Pô a gente combinou Que não iria entrar Ele falou Entre o meu na reta E o seu Vai o teu Aí nessa Eu começo a aquecer Pensando o que eu ia fazer Porque eu não tinha condições Bangu pra quem não é do Rio de Janeiro Qualquer comparação com o inferno É mera coincidência É um lugar Um calor absurdo Quatro da tarde O horário de verão Era três Aí eu pulei o alambrado Pra brigar com os torcedores E fui expulso Antes de entrar em campo Quando chega no vestiário Meus amigos da época Palmieri Maculo Os caras Minha irmã hoje Acabou de tomar a malandragem Aí o homem entra no vestiário Com os seguranças dele E quando chega perto de mim Eu sem saber o que dizer Eu falei Pô doutor O senhor tá livre de mim Semana que vem Meu contrato acaba Eu prejudiquei o time Aí ele Por que? Eu falei Não Que eu tava ali Me aquecendo Os caras falando mal do senhor Isso me fez me sentir mal Aí eu pulei o alambrado Briguei Fui expulso Mas só pode me mandar embora Aí chama o supervisor Fala Joel Dobre o contrato do Caes E renova por mais seis meses Que sorte Melhor que morrer Vem cá E você simulava contusões Como é que é? Simulava distensão muscular É porque na época Eu não tinha ressonância Minha palavra Quanto é do médico Eu sempre simulava Que tava com algum problema muscular Teve um dia Que a coisa arrochou Aí Um dentista amigo meu Que não vale a pena Você citar do nome Me deu um atestado Que eu tava com foco dentário Porque senão A coisa ia apertar E em vários clubes Eu aprontava essa Tanto aqui quanto lá fora Atualmente você atua Como personal trainer E você também realiza Eventos de wellness Competições de fisiculturismo Conta um pouco pra mim É Foi criado no fisiculturismo Uma categoria Chamada wellness Pelo presidente da Da FVB Gustavo Costa Que é a mulher que malha Sem ser marombeira O público leigo É a mulher tipo Paniquete Entendeu? A mulher tipo Gostosona A gente treina Em média Na Proquad 30 moças Pra esse tipo De competição Elas que decidem A federação Que ela vai entrar Não sou eu Que decido Elas entram No campeonato Onde ela quer E eu faço Campeonatos beneficentes Sempre com patrocínio De uma empresa Já foi a Nel Nutri Agora vai ser a ideia Nutrition Só de wellness Que é dividida Até o metro 63 Acima de metro 63 E wellness master Acima de 30 anos Você como profissional Da área Aproveito já de antemão Pra te convidar Pra ser jurado O nosso próximo campeonato No qual artistas E jogadores de futebol Vai ter o voto 1 E você como profissional Educação física E outros também Como Anderson E outros mais Tem o voto 2 Porque tecnicamente Você sabe muito mais Do que um leigo Mas o evento É beneficente Nada de cobrar A inscrição de atleta Quem for assistir A gente vai escolher Uma instituição Pra doar alguma coisa Porque eu acho Que Deus me deu Mais do que eu mereci Eu acho que eu tenho Que passar isso Pra terceiros Isso aí, perfeito Agora mais uma curiosidade Do futebol Que você ainda não contou Pra ninguém Nos programas Que você passou na TV Ah, eu tava no Ajácio Na Córcega Eu cheguei Eu não sabia falar francês E muito menos Córcega Porque a Córcega É uma ele de possessão francesa O presidente me deu Uma moça de presente Só que, pô Lá é que nem aqui Uma ilha Pra arrumar motel Dia de sábado Num sufoco do caramba Sem falar a língua Aí roda aqui Roda ali Não sei o que Quando a gente entra Num motel Aí a moça Através de mímica Diz que não poderia Transar comigo Que ela tava naquele período Que as moças passam Que é de menstruação Aí eu falei Pô, não vou perder Esse dinheiro Que eu paguei no hotel Aí eu Em mímica Traduzindo pra vocês Eu viro pra ela E falo Campo encharcado Eu bato bola Atrás do gol Esse é Carlos Henrique Kaiser Kaiser Obrigado Ter participado aqui Do Conexão Saúde Comigo Saúde Sucesso Sorte pra você Obrigado a você Obrigado a Proquat Obrigado a Ideia Nutrition Que tão sempre me apoiando E eu sei da tua competência Tanto como professor Educação Física Que você tem muito êxito No que você tá fazendo Entendeu Porque a única coisa Que as pessoas nem entendem É que tanto eu Do meu lado Como professor E você também Com o teu programa Você tá tentando Valorizar o esporte Independente de que federação seja É fazer com que o fisiculturismo Nacional O Carioca Criasse Acho que isso Não tem preço que pague É isso aí Perfeito, irmão Valeu Conexão Saúde Gente Carioca Obrigado Agora uma pausa Sem ele nós não vivemos Sem ele nós não faturamos Sem ele nós não sobrevivemos Nem respiramos Os nossos comerciais Corta-se Senão eu vou ficar Dei a voz Eu engio Eu engio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Você está assistindo Gente Carioca Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta e entende de cinema Você está assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente Esse é meu rio